Música Hoje o vídeo é sobre a Harley Davidson Road Glide Ultra. Antes de qualquer coisa, quero agradecer o atendimento da Rio Harley. Todos da equipe sempre muito solícitos e simpáticos. O que reforça a campanha que venho fazendo aqui nos programas? Escolha a concessionária da sua região e não a marca. Uma mesma marca pode te atender muito bem em uma cidade e muito mal em outra. Então procure priorizar o seu atendimento. Escolha a loja, não a marca. No Rio de Janeiro, ter uma Harley Davidson é certeza de ter um ótimo ambiente para desfrutar da sua motocicleta. E no caso da Road Glide Ultra, uma grande motocicleta. São 2,5 metros de comprimento. Mais de 1,60 metros de entre-eixos. 425 quilos em ordem de marcha. 114 polegadas cúbicas ou 1.868 centímetros cúbicos. A cilindrada que estamos mais habituados. Muito torque em baixas rotações. São mais de 16 quilos. Faixa vermelha já nos 5.500 giros. Só para fazer uma pequena comparação, uma moto esportiva, uma racer, tem sua faixa vermelha na faixa de 12, 13 mil giros. Agora, para quem gosta do estilo, a Road Glide Ultra oferece uma boa dose de prazer para engolir quilômetros nas estradas. E ela já vem de fábrica com um bom conjunto de malas para você poder ficar fora durante muito tempo. São quase 23 litros de capacidade no tanque de combustível. O consumo vai depender muito da sua mão direita. Então vamos saber com o Carlos Roosevelt, gerente de pós-venda da loja, qual a outra característica muito legal da moto. A outra característica que eu acho muito legal é que a Ultra, o velocímetro é lá em cima e a Multimedia é embaixo. Como a Multimedia possui o GPS, então, e você também, pela Multimedia, você consegue ver a velocidade, eu achei muito mais legal. Porque você fica abaixando. É, não precisa desviar o olhar, né? Não precisa desviar o olhar, né? 114 colgadas cúbicas de cilindrada. Para essa moto, a 107 para a 114 fez muita diferença, né? Porque ela é um pouco mais pesada, então fez toda a diferença, na verdade. Agora eu gosto de Harley-Harley, essa mudança da FXDR, que é uma proposta que você não fica nem num lugar nem no outro. É um transgênero, né? Mas por quê? É para a pessoa que está saindo da esportiva, é uma porta de entrada. Quem comprou, não volta atrás mais. É, o Luiz comprou, né? O Luiz comprou. É, ele velojou muito, falou que ela é muito boa na estrada. A aerodinâmica dela é mais econômica quase que o Luiz comprou, porque a aerodinâmica dela é o mesmo. Então, aqui para trás a moto é igual. Mas a aerodinâmica dela é mais interessante que a da outra, né? Porque a outra área de arrasto é grande, ela empurra. Bom, vou ver se der para ir até Portugal ou não devolvo. Opa! A modificação na frente da road, prendendo a carenagem no chassi e não no guidom, aliviou bem o peso, deixando a frente muito mais leve e fácil de conduzir. Fora isso, uma bela entrada de ar para os dias de calor. E todos os recursos ao alcance da ponta dos dedos. A força da HD está, sem dúvida nenhuma, no seu carisma e no excelente trabalho de marketing feito pela marca. Ser proprietário de uma Harley é estar automaticamente ligado a uma tribo participativa em qualquer parte do mundo. Em junho, durante quatro dias, mais de 25 mil HDs participaram do encontro europeu que aconteceu aqui em Cascades. E contou também com a presença de mais de 50 mil pessoas simpatizantes e curiosas. Eu participei do desfile que preencheu 10 quilômetros do litoral português, com mais de 7.500 mortos. Já encontramos uma Road Glide Ultra perfeitamente adaptada ao evento. E, em breve, novidades bem mais sofisticadas estarão participando do desfile. No evento, tive a oportunidade de experimentar a nova Deluxe. Para mim, um dos modelos mais bonitos e tradicionais da marca. Além de ser muito confortável. Afinal, para quem quer tradição, ela é uma bela escolha. Eu vi que a moto estava parada ali, é que eu vou usar. Falei com eles, eu não posso adiantar aí uma hora antes, já que a moto não vai ser usada. Aí eu falei, não, o guia vai usar ela. Saiu todo mundo, a única que ficou é que eu quero andar. Eu vou ter que esperar uma hora para andar na moto que está parada. Coisas de organização de evento. Deixei a cargo da Road Glide Ultra a responsabilidade de fazer o primeiro passeio de moto da minha neta Alice de 7 anos na rua. Aliás, segurança acima de tudo para as pessoas que você ama. Capacetes, um condomínio tranquilo e baixa velocidade. O prazer do verdadeiro motociclista não está necessariamente na velocidade. Quando o vírus do motociclismo está no sangue, a reação é essa. E aí, bichinha? Que incrível! Gostou? Foi mágico! Gostou, Alice? Amei! De ser motociclista? Amei! Hein? Amei! Amor? Então eu já tenho parceira. Vou comprar a moto e vou cair no mundo com a minha neta. Valeu? A Harley não é uma moto como as outras. Não se preocupa em ser melhor, mas sim em ter uma personalidade própria, única. Assim como o Moto S.A. Nossos vídeos não seguem os padrões estabelecidos pelos outros. Não queremos ser os melhores. Queremos sim nos aproximar dos motociclistas que pensam como nós. Andar em qualquer moto, de qualquer estilo, pode entregar sensações únicas, exclusivas de cada modelo. Então não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E se quiser continuar em contato com o Moto S.A., deixe também o seu comentário aqui embaixo. É muito importante para nós que você se inscreva em todos os nossos canais. Youtube, Facebook e Instagram. Nós temos 78% das nossas visualizações feitas por pessoas não inscritas no canal. No próximo programa, você pode escolher que moto você quer ver aqui no Moto S.A. Uma BMW GS 750, a 850 GS Adventure Brasileira ou a Kawasaki H2 SE Turbo. Mas a gente só vai poder contabilizar isso no primeiro e segundo dia de exibição desse vídeo. Porque senão não dá tempo de a gente editar até a semana que vem. Então, já sabe, nos veremos de novo sexta-feira que vem com mais um vídeo do Moto S.A. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho